E aí, Taker! O que você acha de poder participar de um super evento online de três dias com a participação de palestrantes nacionais e internacionais? Mas quando eu falo isso, não é qualquer palestrante, não. São pessoas de alto nível, o top do top, falando sobre tecnologia e também sobre comércio eletrônico, o nosso famoso e-commerce. E sabe quem vai participar desse evento? O Oz, aquele carinha, aquele mesmo que ajudou o Steve Jobs a criar a Apple, que lá atrás criou o Apple I, o Apple II e revolucionou o mercado de tecnologia e, principalmente, revolucionou o nosso mercado, porque sem aquele Apple I lá atrás, acho que a gente nem estaria aqui hoje. Então, se você também quer saber mais sobre este evento e quer ganhar o ingresso full pass para participar de todas as palestras, lembrando, 100% online, continua aqui comigo que eu vou te falar como isso vai ser possível. Esse aqui é o site oficial do Fórum E-Commerce Brasil 2020, ou Fórum 2020 do E-Commerce Brasil. E aqui, olha só que evento sensacional. Cara, não é só porque eu conheço a galera do E-Commerce Brasil que eu estou falando disso aqui, não. É porque todos os fóruns, desde o primeiro que eu fui até o último do ano passado, que foi presencial, e esse ano, por causa de tudo isso que a gente está vivendo, vai ser digital, mas os caras são muito bons e são profissionais demais. Eles fazem com carinho aquilo. Então, essa galera, quando cria alguma coisa, cria para valer. Por isso que eu estou falando deles aqui no Tech Zoom hoje e quero que você também comprove essa qualidade que eu estou comentando aqui. Aqui no site, ele já mostra quem são os palestrantes convidados nesta edição ou desta edição. Só para iniciar aqui, já tem o Washington Oliveto. Quem trabalha com marketing ou quem trabalha com publicidade, não precisa nem apresentar esse cara. E fora toda essa galera top aqui que vocês estão vendo, inclusive o link para o fórum aqui ou para o site, o hot site do evento, eu vou deixar aí na descrição, é o primeiro link da descrição. Mas fora toda essa galera aqui que vocês estão vendo, olha só quem vai participar também, o Steve Osniak, ou Oz, que é o cara que é cofundador da Apple. Ele é o cara que criou tudo isso que a gente tem hoje, basicamente. Porque se não fosse o Apple 1 e depois o Apple 2, eu acho que o PC ou o computador pessoal não seria nem de perto parecido com o que a gente usa hoje. Então é bem legal, a história desse cara é sensacional. Se você puder ler sobre ele, se você não conhece ainda a história dele, dá uma lida. Eu vou deixar a Wikipedia aqui, o link da Wikipedia que fala um pouco sobre ele. E aí vocês vão ver a importância do Oz para o mundo da tecnologia, para o mundo do computador ou da computação. Porque tudo começou lá e é incrível, é incrível. Inclusive tem um filme que é da TNT, que é Piratas de Silicon Valley. E conta um pouco da história dele, da Apple e inclusive do Bill Gates, da Microsoft. E é um filme super legal, é antigão, mas é bacana pra caramba. Se você puder ver esse filme, deve ter aí nas locadoras espalhadas pela internet. Mas dá uma procurada e você vai entender a importância do Osniak para o mundo da tecnologia. E fora tudo isso aqui, eles falam também aqui no site do evento, como vai ser, quem são as pessoas, os horários. Cada palestra tem o seu horário. E você, com o Full Pass, que é o código que eu vou distribuir para você, stackers. Eu tenho 10 códigos, já dando um spoiler aí, que daqui a pouquinho eu explico como você pode ganhar. Você vai ter um desconto de 100%. Você não precisa pagar R$ 1.500 para participar de todo o evento na melhor experiência possível. Lógico que tem também aqui o gratuito. Então, se você não for um dos contemplados desses cupons de desconto de 100% que eu vou distribuir, você pode fazer um cadastro gratuito, só que daí você só pode ver as palestras. Você não pode interagir, não pode mandar perguntas, nem nada. E agora eu vou mostrar mais ou menos aqui como que você cria e como que você usa o seu cupom. Eu já tenho um cupom aqui, então eu vou colocar ele aqui. Não adianta você tentar usar, porque ele é válido apenas uma vez. Vou validar. O sistema deles vai ver que esse cupom é válido. E aqui eu vou preencher com os meus dados pessoais. E pronto. Eu já tenho acesso, no dia do evento, à plataforma de transmissão online que eles vão disponibilizar. Daí vai chegar um e-mail para mim com todas as informações, tudo bonitinho. E se você for um techer ganhador ou for um dos sortudos, a gente vai marcar no dia, nos três dias das palestras e nos horários, para a gente bater um papo enquanto está rodando, que é uma forma da gente ir lá, ó, pô, o que ele falou é legal, hein? E anotar, e de repente a gente até criar conteúdos aqui para o canal, baseado no que a gente assistiu as palestras, beleza? Agora fica aí, que eu vou explicar como você pode ganhar o seu full pass para participar do Fórum 2020 do E-Commerce Brasil. Chegou a hora da verdade, techer. Para você ganhar o seu full pass ou o seu código promocional para participar do Fórum 2020 do E-Commerce Brasil, vai ser muito fácil. O que eu vou fazer é o seguinte, em hora em hora, no sábado, dia 11 de julho, e no domingo, dia 12 de julho, eu vou postar um código único que apenas um techer pode usar. Então, meio-dia do sábado, sai o primeiro código. Depois, 13 horas ou 1 da tarde sai o segundo, 14 horas sai o terceiro, 15 horas sai o quarto, e às 16 sai o quinto e último código do sábado. Aí você tem que pegar esse código, ir até o site do evento e fazer o cadastro que eu mostrei aqui anteriormente. E no domingo, eu tenho mais 5 full pass para distribuir, e vai ser a mesma coisa. A partir do meio-dia, na aba comunidade aqui do canal, eu começo a postar, em hora em hora, os outros 5 cupons 100% full pass. Aí, é aquele negócio, você vai ter que ficar no canal, ligado, dando F5, porque já está programado. Então, meio-dia sai o primeiro. Quem pegar o código, corre no site, faz o cadastro e já era. Se alguém tentar de novo, não vai conseguir, porque é um código único, um cadastro único. Então, além de você pegar o código e ir para o site, você tem que ser super rápido. Então, aí, é uma gincana aqui do canal, aqui do TechZoom. O primeiro a pegar, usa e vai participar do evento comigo. Porque, como eu falei, a ideia é que no dia das palestras, a gente marque ou no Discord, ou no canal lá do Telegram, ou até mesmo no WhatsApp, num grupo de WhatsApp, para a gente que vai participar, conseguir acompanhar o evento juntos, mesmo longe. Então, se você for um dos techers a conseguir usar o código, me manda um e-mail depois, no techzoom, arroba techzoom.com.br, para a gente poder combinar como vai ser essa nossa reunião virtual. Isso vai ser WhatsApp, Telegram, Discord, aí a gente define entre a gente. Então, tem que esperar até segunda-feira para mandar o e-mail, e daí a gente combina, e nos dias do evento, a gente fica online e conversa em tempo real, enquanto as palestras estiverem rodando. Então, vai ser super bacana, vai ser um evento diferentão, e vai ser legal, porque a gente vai participar junto, beleza? Então, ó, a partir de sábado, dia 11, também conhecido como amanhã, meio-dia, até as quatro da tarde, eu vou distribuir cinco ingressos, cinco códigos full pass. No domingo, mesma coisa, do meio-dia até as quatro da tarde, mais cinco ingressos, totalizando dez techers, que vão participar comigo, em tempo real, ali das palestras online. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desta promoção que eu bolei aqui, que eu estou montando, que você participe, e que você tenha muita sorte de ser um dos ganhadores. E eu quero também que você deixe nos comentários, se esse tipo de vídeo, se esse tipo de ação aqui no canal é legal, porque assim, a gente vai estreitar os laços, porque eu considero você, e do outro lado, uma família, você faz parte da minha família. Somos todos techers, estamos aprendendo juntos, estamos evoluindo juntos. E com esses eventos, é super legal, porque é uma forma da gente estreitar os laços, ficar mais próximos, fazermos amizades, e também trocar mais conhecimento ainda. Então, vê aí, me fala mesmo, de coração, o que você achou disso, se é bacana, se não é, porque aí eu consigo ir atrás de outros patrocinadores para distribuir mais brindes para vocês. Ou prêmios, ou eventos, porque isso aqui não tem preço, cara. Você escutar um Oz falar, meu, que sensacional. O que esse cara tem de conhecimento que pode passar para a gente? Imagina os insights ali na hora. É isso aí, Tecker, e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho